Na altura, saiu na noite a procurar O batidão do meu coração na pista escura Se pego, me pego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? O amor me pegou Descanso enquanto eu não pegar Aquela criatura Saiu na noite a procurar O batidão do meu coração na pista escura Se pego, me pego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui Será que ela evolui? Tem que pegar Tem que pegar Essa criatura Tem que pegar Ten que pegar Tem que pegar Eu tenho que pegar Tem que pegar Tem que pegar Essa criatura Tem que pegar Tenho que pegar O amor me pegou Eu não descanso Enquanto eu não pegar Aquela criatura Saio na noite à procura Um batidão no meu coração na pista escura Se pego